E então pessoal, tudo bem? Estamos aqui outra vez à volta da F4i Desta vez vamos voltar a montar mais umas pecinhas da Dixir Parts Já viram aí o primeiro episódio das peças da Dixir Parts Se ainda não viram vou deixar já aí uma coisinha em cima Para vocês irem lá ver o vídeo Das primeiras peças que montei Então fiquei de vos explicar o que é que era o charco fino O charco fino é esta peça Parece uma barbatana de tubarão E para que é que serve? Esta peça serve para colocar aqui na escora A gente coloca desta forma como vocês veem aqui Para quê? Para evitar que o pé em caso de acidente Ou em caso de se escorregar ou fazer alguma manobra Não entale o pé entre a cramalheira A cramalharia corrente E assim garanto que eu fico com os dedos todos do pé Vamos então montar o charco fino Mais ou menos aqui nesta zona O Marco está aqui comigo e vai-me ajudar a marcar e a furar Isto então vai prevenir que eu fique sem os dedos do pé Para além disto E o que é que isto traz? Isto vem a esta peça então Que é assim A cena do tubarão Vem com os dois parafusos que são necessários para a montagem E traz então Para além do parafuso Traz esta pecinha aqui Esta peça é que vai segurar o charco fino aqui no braço Ok? Temos que fazer um furo à medida Certinha E isto depois entra à pancada E fica lá preso Vou tentar mostrar-vos aqui ao pormenor Tem um estriadozinho Agora então conseguem ver? Tem então este estriadozinho aqui Que é o que vai segurar na escora Vamos fazer o furo certo Depois à martelada encaixamos isto Depois ao meter o charco fino com o parafuso É só apertar e ele fica lá preso O que é que temos mais da Dixer Parts para montar? Como vos tinha falado no videozinho anterior Temos então a 12 o'clock ou a scrape bar Que vem então com uma barra de titânio aqui atrás Vem já esta peça de titânio com os parafusos para a montagem Vem também prontinho já com a saquinha com os parafusos E com as porcas para a gente fazer a montagem no subquadro do F4i Vamos lá então começar pelo charco fino Tchau! 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 Estão a ver? Assim não há o risco de prender ali o pé Vamos passar à scrape bar Vamos a isso Já fizemos aqui Como podem ver aqui uma preparaçãozinha Para encaixar direitinho a barra Vamos então passar à ação Ora então Para acertar a scrape bar Vamos ter que levantar a mota Vai ser o primeiro cavalo de sempre da CBRF4i Vai ser desligado Vai ser desligado sim Nas duas mãos Pronto e Gluna acho que ele não sacava Acho que era só para ir ao café E vamos então Pô-la de pé Salve-seja Para ver onde é que fica Onde é que vamos apontar a scrape bar Um, dois, três Tchau! 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 Deixo-vos então aqui com a filmagem da Scrape Bar, da Tuelvoa Cloth, tivemos a fazer a furação no subquadro, para ficar certinho aqui com a traseira da 1000RR. Estou também aqui com as imagens do Shark Fin, já montadinho aqui ao sítio, para evitar que eu fique sem dedos dos pés. Se esqueçam tudo isto aí da Dixer Parts, passem lá no site da Dixer Parts, deixem um like, sigam-me também no Instagram, estão sempre a colocar muitas fotos no Instagram. É o melhor site a nível de peças, conforme estão a ver a grande parte das minhas peças vêm deste site, sem dúvida alguma é dos melhores sites e dos mais baratos a nível de peças de stand aqui na Europa. Um abraço, até ao próximo vídeo! Tchau!